O que é que é esse? É Carlos Eduardo Primeira interrupção na partida Depois deste lance Com o brasileiro de 24 anos Devia ter sido melhor aproveitado Vai desempular o jogador E com o Gaitan Tira um cruzamento para a área Lá vai Elton Joga de casa ao Porto Cusar o ataque da Nilo Vai ali a fundo Cruza Porto de espera por Garay E depois a Cade de Gaitan Tem-se sabido aproveitar Para sair A intransição rápida Controla o lance Guilherme Siqueira Acionado por Varela Ainda Siqueira Forte pressão do internacional português Agora o tabelou Vai o Varela Siqueira Titular na quebra do Benfica Inteligente mete nesta jogada A conquistar o lance a peito E hoje com a braçadeira negra Obligando um passo E finalização Leitura ao jogo de Tónico Ele é um jogador que desequilibra Faz o passo para o goleador Já se sabe mas muito Trássico que toca fundo Do coração da diáspora A sabedoria para o Lima Siqueira Dá o Matipos a perder a bola Tenta ainda conservar a posse de bola É derrubado Pita a returso aos dias A falta de Varela Os teléros com o Siqueira No fundo O Porto a tentar neutralizar Aquilo que são As maiores qualidades Mais uma vez protestos Do banco do Benfica Sobretudo Não pela gravidade da falta Mas pela sucessão De falta de Lucho O Gonçalves pedia-se cartão amarelo Para o Argentina Lucho não conseguiu travar E acabou por atingir Os Galvazos Como está Provavelmente não foi Para a construção De jogo ofensivo Agora Siqueira reage A investido de Varela com uma falta Varela muito bem A sair do dribbling Ele no 1 para 1 É muito forte Lembro que no banco De Supremes O Porto Tem Olha o rubro Um verdadeiro vulcão Este estádio de Lucho Numa altura em que no Porto Médio festa no golo de Garay Foi bonito ver a forma Como se soltou Os aplausos incentivos Ao sepado O Benfica O Benfica tem contato Com o apoio Do Benfica Especialmente Nesta segunda parte Portanto A combinação Com Rodrigo Chega lá Atenção Quaresma Foi à cama Sicara Quaresma acelera Agora é a Jardel Caman Que se junta A Ruben Amorim E Filipe Fioricetes Feiza e Suleiman Estão agora sentados Estão como silva Para já Ainda não há indicação De nenhuma alteração Por parte da equipa Do Benfica A equipa do Porto Vai ser cobrada Para Elton Experiante guarda-redes do Porto Clássico De grande rivalidade No Estádio de Luz Agora o Sicara É Estar a Aumento das alterações E agora é que sai Sai o Sinato Carai Conclusivo do clássico Do futebol português Entre Dados cinco taças Uma taça dos campeões Os títulos do rei E o rei Que ainda se gabava Humildemente De Enquanto ter representado O Benfica Nunca o rei E serviu Para este jogo Foi No fundo Baixando As suas linhas Reprando a bola Saídas rápidas Para o contra-ataque E fez Daí a sua grande arma Para Para Esta Esta sua parte Algumas incidências A marcá-la De forma negativa Alguns casos também Felizmente Que os jogadores Passados Estes momentos De maior Exaltação Que os jogadores 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 Que os jogadores